Oi, mô! Oi, mô! Tá bem bonito aqui, tem um vento forte aqui em cima. Vou tirar umas fotos aqui com a câmera. Aí mais tarde eu te ligo, tá? Beijo, mô! Mais tarde eu te ligo pra gente conversar. Hum, dá um passeio. Fala, Adelay. Soube da fofoca nova do Mariano. Estão falando agora que ele vai cortar todos os abonos da Prefeitura e Samai. E o Vale Refeição disse que não vai dar mais também. Diz que vai cortar a partir de fevereiro. O que tu acha disso? Será que é verdade? Já pensou?